Música Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e agora com mais um membro aqui Ele é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico, meu amigo Del Cordeiro Bom tê-lo aqui Del Prazer todo meu estar aqui, falando de um tema tão bacana como Missões Eu estava aqui em Orfe conversando com o pastor, perguntando para ele se não deu uma arrefecida no movimento missionário Porque quando eu era mais jovem eu ouvia muito, o tempo todo cultos de missões, pessoas falando sobre missões Hoje eu ouço muito menos, então eu caí aqui meio de paraquedas, falando de um tema Eu nunca fiz uma viagem missionária, mas eu sempre fui um apoiador de missões, eu apoio missões aqui e fora Então é um tema assim que eu acho que a gente precisa voltar a falar o tempo todo sobre isso Que é uma necessidade mundial Legal você falar sobre isso Del, e nesse bloco eu queria dar uma aprofundada Que essa questão que é falado muito hoje, você conhece bem esse assunto Você não está aqui à toa, nem caiu de paraquedas não De uma igreja que é missional Que a gente é de uma época em que ser missionário Era aquele que vestia a camisa de missões e ia para uma terra estranha Ia ser enviado, e a gente vê hoje que a igreja tem uma preocupação Evangelística urbana, internamente Local, né? Local, de cumprir uma função da missiologia Em relação ao ambiente onde ela está, cravada na sua localidade, né? E eu queria que você falasse sobre isso, assim, se eu desse essa abordagem No sentido de, se a igreja tem sido, tem cumprido a missão em relação a isso E a gente abrir, tanto para Antônio como para Simone No sentido, se de repente a igreja, se eles concordam Se a igreja tem cumprido isso E reforçando o que você colocou Se ela tem feito isso e tem enviado Se ela tem enviado para fora ou para outros estados do Brasil E feito só a parte internamente Ou se tem feito só uma parte Eu queria ouvir de vocês O DNA da igreja, da igreja de Jesus É um DNA missionário Jesus, ele, no céu, na sua glória Ele vem como o primeiro missionário e resgata o ser humano Então a nossa dinâmica Ela deve ser aquela dinâmica de atos dos apóstolos Onde a gente primeiro pega para o vizinho Depois para cá e depois a gente vai Mas só que, às vezes, esse processo ou para no meio Ou ele não cumpre a primeira etapa e vai direto Então aí houve uma necessidade de um movimento missional Onde fosse resgatada a importância da igreja local A igreja que fica Não o missionário que vai Mas a igreja que fica também ser missionária Para o seu bairro, para o seu vizinho, para os seus amigos Então assim, a igreja precisa ser missional nesse sentido Mas num outro sentido mais amplo, é lógico Ela tem que alcançar todos os povos Então, Lincoln, eu particularmente, na minha experiência Com as igrejas amigas Eu percebo O pastor Antônio me deu um dado diferente Ele disse que aumentou A minha leitura também é diferente do pastor Antônio É, ele disse que aumentou o número de missionários Eu vejo se falar cada vez menos De missão transcultural De missão para fora, né Eu sempre vejo falar-se de missão aqui Ah, você precisa ser um missionário para o seu vizinho Para o seu trabalho Um agente de Cristo, onde você estiver inserido na sociedade Amém, amém Mas existem outros povos que têm uma carência absurda Povos ainda não alcançados pelo evangelho E outros que já foram alcançados Muito pouquinho, né pastor? Muito pouquinho E que a gente precisa enviar pessoas para lá Então eu acho que eu tenho visto Muito menos se falar sobre isso Do que se falava Ah, vamos colocar cinco anos atrás Cinco anos atrás Eu vi a igreja se movendo assim Muito para fazer cultos missionários assim Grandiosos E as novas igrejas que eu vejo surgindo Que são muitas São muitas igrejas novas surgindo Eu não vejo essa pegada Esse DNA missionário Essa preocupação Em enviar pessoas para fora Por exemplo Eu fui no encontro de pastores há poucos dias atrás Poucos dias não Umas semanas atrás E a gente se sentou alguns pastores amigos Para conversarmos na hora do almoço A gente foi almoçar num shopping Ali da Barra da Tijuca E a gente foi trocar uma ideia Sobre alguns projetos de cada um E um dos pastores é missionário E ele está trabalhando numa missão Dirigindo uma missão E aí ele conversou sobre aquilo ali com a gente E morreu o assunto O interesse foi assim, sabe Muito pequeno Passou por cima, né Passou por cima, sabe E foi até assim Poxa, alguém ainda fala sobre missões Transculturais aqui no nosso meio Onde a gente só fala sobre ser missional Onde a gente só fala sobre ser relevante Como igreja aqui Então eu acho que existe uma forte carência E necessidade de se falar muito Sobre o tema de missões Aqui para a igreja do Brasil, sim Simone Eu vejo por um outro lado Eu vejo por exemplo que É... Acho que depende da organização A qual você pertence É claro que nos últimos anos Nas últimas décadas Surgiram muitas denominações Ou seja Igrejas neopentecostais Que o foco não é missões O foco é outro Não vamos entrar nesse detalhe aqui Porque não está no caso Nosso caso aqui é missões E eu fiquei feliz com esse dado Que você me deu Do crescimento missionário Porque eu não via assim Hoje eu digo Que eu pertenço a uma denominação Netamente missionária Eu louvo a Deus Porque eu conheci o evangelho Dentro de uma igreja batista Foi por isso Mas o que eu vejo Por exemplo É que hoje atualmente Nos dias de hoje Nós temos Mil quinhentos e trinta e quatro missionários Sustentado pelas igrejas batistas do Brasil Em oitenta e seis países Ao redor do mundo Hoje o foco Da agência de missões Dos batistas brasileiros São os povos não alcançados É claro Para entrar nos povos não alcançados Nesses países Se ainda não alcançados Há uma dificuldade Aí está uma dificuldade Por quê? Porque Não pode entrar missionário Então tem que entrar profissionais Sim Então a nossa junta Ela tem uma gama de missionários Categorias de missionários Você tem uma profissão Você tem um chamado de Deus Você pode exercer a sua profissão No campo missionário Sim Não tem que ser só teólogo Ou um hermeneuta Para interpretar a Bíblia Sim Perfeito Nós estamos mandando agora Um casal para um país Não vou citar o país É um país fechado Que Não são teólogos Casal Um exerce a profissão de médica Mas não são Não é teóloga Sim Não é pastora Mas é filha de Deus Então nós vivemos Essa possibilidade Nós estamos focados hoje Nos povos não alcançados E você citou que Hoje são poucos Não são muitos ainda São muitos Ah sim São muitos Há mais de Três Mais de quatro mil Povos não alcançados No mundo ainda hoje Sim Olha Eu pertenço a uma igreja Uma igreja missionária Então assim Juntamente com o pastor Eu vejo esse crescimento Enorme Graças a Deus Hoje mais jovens E jovens Eles se lançam em missões E a igreja Ela abraça Esse Vamos dizer assim Esse chamado Mas o que realmente Nos assusta Esse crescimento De tantas denominações E tantas igrejas Que não se preocupam Com missões E como o pastor falou Não nos cabe entrar No que eles estão preocupados Mas missões A gente pode fazer missões Realmente como o pastor falou Falando para o nosso vizinho No nosso bairro e tal Mas tem muitas pessoas Lá fora precisando de nós E o Brasil é realmente Um grande celeiro Eu queria entrar nesse mérito Nesse aprofundamento Acerca de países fechados É muito difícil O Antônio falou Acerca dessa capacitação Através de profissionais Eu há um tempo atrás Conversava com uma pessoa Especializada em fazer links E pontes Para pessoas Entrarem nesses países Ele me falava exatamente disso De uma nova cultura Para os missionários De terem uma formação profissional Porque os missionários Antigamente Eles tinham muito Uma capacitação Meramente religiosa Teológica Teológica E não tinham Essa capacitação profissional Como é o enfrentamento Isso hoje É muito antigo Você estava falando Eu me lembrei de uma história Daquele sapateiro Que se converteu Aí foi falar com o Puritano Ele falou Pastor Eu me converti Eu estou Apaixonado Aguerrido Querendo servir a Deus O que eu faço agora Eu sou sapateiro Aí ele falou Engraxe sapatos Para a glória de Deus E seja o melhor sapateiro Faça para a glória de Deus E honre a Deus E faça a Deus conhecido Por intermédio Dessa sua profissão E desse teu chamado Lindo, lindo Então é lindo isso E é uma estratégia Extraordinária Para você conseguir Entrar nesses lugares Onde É porque a gente vê As notícias E a gente vê Por exemplo O Estado Islâmico O crescimento Muçulmano No planeta Se você ver Alguns dados A expansão Do cristianismo Já foi maior Nós já fomos maiores Em relação ao planeta O mundo muçulmano Cresce numa medida Maior do que a nossa Impressionante isso E O que fazer Para que possamos Avançar o reino de Deus Nessas localidades De que maneira Quais estratégias Como devemos fazer Porque O mundo clama Por Jesus Eu fico imaginando Essas nações Como a Síria Hoje a gente teve Falamos já tentado Essa semana Tentado na Turquia Tudo em nome de Deus De movimentos Radicais Muçulmanos Dos quais A gente fica Com a angústia De Será que nós não estamos Fazendo a nossa parte Para que o Evangelho Chegue nesses lugares Mais de 50 pessoas Morreram hoje Foi Olha eu acho que a gente Tem que pregar E viver Como eu estava falando Antes do programa Nós estamos Desacreditados Infelizmente E Vamos falar Os olhos dos muçulmanos Nós não vivemos Aquilo que pregamos Eles Jejumam Eles oram Várias vezes Durante o dia E nós Muitas vezes Levamos um Evangelho Que a gente não Vive aquilo que prega Então Lá fora A mesma mão Que nos abraça É a mão que nos Empurra Que nos afasta Para muitos Porque Muitos estão Envergonhando A obra lá fora Então a dificuldade De Que as pessoas Acreditem em nós É muito grande Principalmente Porque agora Surgiu um novo Tipo de crente O O O cristão Que é agressivo Então Estão aí na TV Pregando Agressividade E Levando o povo De Deus A ser agressivo Os que são Verdadeiros Sabem que Quem tem Mancidão Domínio próprio Mas Tem uma grande Aí leva Que vai junto Parece que estão Esquecendo do exemplo De Jesus Que falou que Provai de mim Que sou manso E humilde É um negócio esquisito Ele é humilde Eu vou para o break Rapidinho Mas no próximo bloco A gente volta Com mais antenados Falando sobre missões Evangelho E é claro Você é nosso convidado Para ficar aí Não troque de canal Não zapeia não Que eu volto já Antenados na geral Sempre com um assunto Muito bacana E a gente volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau